Salve galera, começa agora mais um episódio da série Surf TV no Circuito Mundial, dessa vez no Leblon com o Xalita e com ele, Pedro Roubalinho, diretamente de Maui, Hawaii. É pra cima. Caramba, acho que é o primeiro programa, não, o segundo programa que a gente faz juntos. O segundo que a gente faz assim na praia, no Astral, maneiro pra caramba. Pô, dá vibe e no La Carioca, né? É verdade, cara. A Carioca, que é um lugar incrível aqui da Zona Sul, eles têm vários spots aqui, que os restaurantes são maravilhosos, e eles estão dando hoje pra gente essa cortesia, essa moral toda aqui, que eles dão o ano inteiro pra mim, mas agora foi pra todo mundo. Pois é, pingou um pouquinho pra gente também, vamos aproveitar. Obrigado aí. Cara, e lógico, o assunto desse programa é a etapa brasileira do CT, o Rio Pro 2024, que foi vencida pelo Ítalo, Ítalo Ferreira que tá no Rio, surfou ontem no Postinho, final de tarde. Fiquei sabendo que tava hoje de manhã lá de novo. E a gente aqui no La Carioca viemos gravar, e eu soube que tinha uns profissionais aí, uma galera da Elite dentro d'água também. Vocês souberam também? Vocês sabem disso? Aqui? Só tinha celebridade, parecia que eu tava em Zuma, Malibu. É, o tal de Eduardo Chalito e Pedro Robalim quebrando a valinha, que isso? O cara falou que era o Ítalo antes da dieta. Tava achando que era sério, cara. O cara falou que era o Ítalo antes da dieta, mas acharam que ele tava aí. Mas é sério, cara. É sério, né? Então tá bom. Foi te falar que a bateria foi boa, hein? Quem venciu? Pô, quem venciu acho que foi o Fernando Birigui. Birigui pegou altas. Birigui pegou a boa ali, hein, cara. Ainda mandou eu ir naquela que eu amarelei, falei, pô, no meio metro eu olhei, vai fechar, né? A primeira onda abriu, mas faz parte. Foi isso, cara. Foi maneiríssimo. Temos que agradecer aí, mas dá deixar meu abraço aqui pro Fernando Birigui, pro Flavão. Flavudates, né, que são os sócios aqui do La Carioca. Então eu queria agradecer aí. Ainda, compartilhamos as ondas também primeiro, né? Sim, exato. No Posto 11 aqui, cara. Pô, vala ali no Posto 11, tava alucinante. Cara, tinha muito tempo que eu não surfava aqui, cara, na Zona Sul, né? Eu que sou tijucano, né, das antigas lá da Tijuca, mas com 16 anos me mudei pro Posto 5 de Copacabana e comecei a surfar arpoador, comecei a surfar aqui em Ipanema e tal. Mas, cara, não me lembro a última vez que eu vim pra cá pra surfar. E Posto 11, então menos ainda. Eu surfava mais no Posto 9, Posto 10, Castelinho, arpoador, altas ondas ali, né? Ajudou muito a me formar como surfista, né? A lidar com o crowd também, aquela competição braba que é dentro d'água ali. Mas muito legal ter surfado aqui hoje. Minha mulher também, Rafinha, se for com a gente, foi mó barato. Mó vibe, só faltou eu dentro d'água, ainda tô com uma lesão me incomodando. Mas ontem eu fiz um surf no Arpex. O Luiz Blanco fez umas fotos minhas, fiquei feliz pra caramba, cara. Eu vi. E a bateria tava legal, cara, porque... Teve uma hora que foi interessante, porque você tava com a mesma camisa do Birigui, né? A camisa cinza do La Carioca. E eu olhando no visor pequeno ali, e alguém com essa camisa cinza deixou uma onda boa pro Robalim. E eu fiquei pensando assim, Xalita liberou a onda, Robalim fez a onda e virou a bateria. Mas foi o Birigui. O Birigui que me deu a moral, mas virar a bateria já foi a força do Mantis aí pra ele. Eu vou te falar aqui, ó, dos cinco juízes, dois deram pro Xalita, dois pra você e o outro junto com o Red estão analisando ainda. Ainda tem aquela onda aqui, será que eu completei? Será que eu me completei? Rapaz, essa daí é polêmica do programa, hein? É a polêmica. O importante é o Robalim ter feito a mala do Minduim. Faz a mala do Minduim. Minduim também, fotógrafo. É, pegou as dele, tá sempre na aula. Ele virou, ele fez uma boa ali. O Minduim quebra, muito mais do que eu, pô, que é isso? Boa. Então, galera, pô, indo pra Saquarema. Encontrei com o Robalim lá, a Xalita não pôde ir, tava com compromissos profissionais, competindo o Master na Amacumba, né? E também com um filho recém-nascido. Filho recém-nascido, verdade. Então, tem que dar uma moral aqui, não dá pra me ausentar, assim, muito tempo. Não, boa, mas... Cara, o evento foi sensacional, né, Robalim? Agora, pô, final masculino entre brasileiros, assim, atletas que estavam dando show nos treinos, fizeram bons resultados na etapa. Uma competição, assim, legal. A gente teve um veranico por aqui, é algo que não é raro, a gente costuma ter vira e mexe no inverno. Ficamos aí, sei lá, duas semanas sem onda e dentro da janela isso foi quebrado e, cara, bombou três dias de andas com tamanho. Com tamanho, bem forte, né? O primeiro dia, uma polêmica, né? O pessoal da WSL veio perguntar pra gente, lá pros atletas, pros coaches, e aí a gente faz, não faz? O que vocês acham? Achei que o mar tava muito irregular, muito grande. Dei minha opinião, falei, eu prefiro dual hit. Isso no primeiro ou no segundo? No dia maior, né? Foi o segundo, que tava mexido com os estudantes? Isso, exatamente, o mar grandão. Sim. E aí a gente continua, bota na água, não bota. Eu acho que assim, a janela tava apertada, tava difícil de fazer essa decisão. Eu até falei pros caras, minha opinião é que eu prefiro ver o dia com ondas melhores, o vento melhor e o dual hit, entendeu? Do que botar pra rolar num marzão grandão todo irregular, onde você via que um atleta encontrava duas ondas, fazia um score razoável, 12, 13, 14 pontos. O outro atleta sempre ali com uma nota 2, uma nota 3, então assim, ficou muito claro assim, que não tinha oportunidade pra todo mundo. E achei que ficou difícil. E principalmente pra quem não conhecia muito bem o pico, né? A gente pode ver, os gringos ali tiveram muita dificuldade nesse dia de avançar suas baterias. E assim, favoreceu a galera que tinha mais conhecimento de onda mexida, mais balançado, aquela onda que vem toda irregular e você consegue perceber que tem algum potencial ali, né? O Cole fez a maior nota do dia, né? O Cole fez a maior nota do dia, né? Foi uma onda, num momento até que o Mário acertou um pouco, né? Depois que a maré encheu no período mais da tarde, a gente pôde ver mais oportunidades, mais ondas abrindo, mais ondas com potencial de duas, três manobras. E o Cole é um cara que é de beat break também, tá acostumado a surfar na Califórnia. Cara grande, forte. Cara grande, fortão, né? Até conversei com ele, cara, sobre a preparação física dele, essa coisa toda. Outra hora a gente pode entrar mais nesse detalhe, mas... De uma maneira geral, achei que não era pra rolar, mas enfim, era apertar, era uma decisão difícil. A gente aceitou a decisão sem problema. E foi um dia conturbado, mas baterias rolaram e tinha auxílio do jet ski, os caras não tiveram que passar grandes perrengues pra chegar no pico de novo. Então assim, funcionou, né? E quem pôde lidar melhor com a condição foi, avançou as suas baterias. É, pois é. A gente teve, enfim, esse foi o segundo dia, foi quinta-feira, o campeonato foi finalizado na sexta. A gente ainda tinha o sábado e o domingo. O sábado ainda tava em Saquarema. Não vi ao longo do dia, mas na parte da manhã tava muito devagar, onda muito menor. Ainda com o tamanho, talvez, um metro ali, mas assim, lenta. Sim, eu dei um surf. E no domingo, o bicho pegou violentamente, ficou storm e bizarro, né? Impraticável. Pois é. Agora, Xalita, como é que você viu também esses três dias, né? Assim, com ondas difíceis, mas assim, onda não faltou, né, cara? Pra mim, no segundo dia que o Roubalinha acabou de falar, tinha algumas séries chegaram aos 3 metros. Eu achei melhor do que muito o mar que a gente viu esse ano, em etapas do CT. Sem contar as etapas que eu vi, de repente, ano passado, etapas de Challenger Series. Esse ano também teve umas etapas com o mar bem ruimzinho, no Challenger Series. Eu achei que Itaúna ficou bem melhor do que vários mares que a gente viu esse ano, como eu falei. Teve seus momentos. Eu acho que Itaúna também é um lugar que ele tem um momento do mar que realmente é melhor. Quem pega uma meia maré, uma maré de repente, uma maré vazando, um momento assim que não tem tanto backwash, consegue... Mais oportunidade, né? É, ela consegue, às vezes, tirar vantagem, desempenhar melhor. E quem pega, e quem de repente pega um mar assim que com dificuldade, às vezes, boia na bateria, como foi o caso da Tati, quando ela perdeu. Eu achei que ela deu uma boiada. A Luana Silva também boiou também, não conseguiu pegar suas ondas. Achei que o mar estava muito difícil. Ela pegou uma onda só, né, na bateria dela. Então, cara, às vezes... Ela foi eliminada. Então, Itaúna, realmente, eu acho que, cara, às vezes, é difícil mesmo. É muita água se movimentando ali, cara. É difícil você estar no lugar certo, onde encaixar com o posicionamento. Mas onda não falta. Agora, eu acho o seguinte. A esquerda de Itaúna está sempre lá. A esquerda de Itaúna está sempre lá. Aquela esquerda... É que os surfistas, eles não focam tanto na esquerda. Eles ficam meio que escolhendo cada hora onde que eles vão cair. Mas, cara, aquela esquerda ali, cara, tudo bem. Às vezes, ela fecha um pouquinho mais, depende do ar ou do mar. Mas, cara, aquela esquerda de Itaúna, se focassem mais nela, eu acho que ia ter mais... Uns scores mais altos, tá, cara? É tipo daquela batida do Sérgio Muniz. Sim, sim, sim. Foi 7 e 17, se não me engano. Olha o que a esquerda proporcionou. Esse ano, na real, o pico nem foi muito ponte, né? O mais surfado foi até um pouco mais para o meio da praia, né? Um pouquinho à direita do palanque ali foi o pico mais usado. Nos dias maiores, vinha uma esquerda bizarra, mas ela demorava. E o cara tinha que estar lá fora, conseguir vencer a correnteza. Enfim, dar tudo muito certo. E numa bateria de 35 minutos, é arriscar muito ficar ali esperando essa onda, né? É, arriscar muito. E a onda do rabo, na maré mais seca, fechava muito rápido. Então, assim, o cara tinha que estar muito ligado. E um dos caras que eu percebi que ficou mais em sintonia com o oceano foi o Iago Dora, cara. O Iago Dora estava incrível. A gente viu que no finalzinho ali, na bateria final contra o Ítalo, ele não conseguiu completar os melhores aéreos que ele tentou. Ele saiu um pouquinho de sintonia ali, talvez um pouco cansado. É uma coisa até que a gente podia perguntar para o time dele, mas me pareceu, assim, até mentalmente cansado. E o Ítalo, cara, queria falar do Ítalo, assim, que... Eu vim em outro programa, eu falei sobre o Ítalo e a dificuldade que ele estava encontrando em relação ao julgamento, onde em alguns eventos de point break, de ondas mais alinhadas, ele está sendo muito cobrado, a questão do flow. E que em Saquarema isso ficou totalmente deixado de lado e ele pôde ser o Ítalo que ele é. E eu acho que é por isso que ele foi tão superior, acho que é por isso que ele fez tantos rascos, é por isso que ele se soltou ali. Não tem importância, se você ajeitar a prancha ali duas, três vezes, mas conseguir uma projeção muito grande na sua manobra, uma potência muito grande na sua rasgada, ele rasgou bem, gostei das rasgadas de front, achei mais inteiras, mais prolongadas, os arcos mais longos, assim, mais pressão no surf dele. Gostei muito do surf do Ítalo e ele foi ele mesmo, ele pôde fazer aquele ajuste excessivo um pouquinho que ele faz, mas sempre em prol de uma radicalidade, sempre em prol de um aéreo, sempre em prol de um movimento mais radical e que acabou sendo muito bem valorizado. Teve até uma onda que ele caiu de backside, que ele foi dando manobras de backside, que eu acho que na terceira ou na quarta manobra, mesmo assim saiu um seis alto. Então, assim, acho que ali foi meio que os vice fizeram as pazes com o Ítalo, que ele mostrou que naquele tipo de condições, né, no mar difícil, de leitura difícil, de onda, leitura de mar difícil, leitura de onda difícil, ele conseguiu produzir pra caramba e mereceu ser campeão, cara, foi impressionante a performance do Ítalo. Eu venho falando que em vários eventos ele era o melhor no freesurf, sempre se destacava de manhã cedo na primeira sessão do surf, antes do campeonato começante, da chamada rolar. Ele falava que o Iago também estava se destacando. O Iago foi incrível, né, cara? Engraçado que foram os dois pra final. E os dois foram pra final. Não, o Iago, assim, cara, é um surfista, acho que é o mais completo no momento, o mais completo no Brasil, assim como o Felipe Toledo ano passado e ano retrasado. No momento eu vejo o Iago com mais linha, com mais radicalidade, com mais capacidade de fazer, mostrar o repertório tanto de frontside quanto de backside, super rico, né, velocidade, pressão, fluidez, linha, variedade, aéreos pros dois lados. O cara tá demais, assim, é um ano que o Iago pode surpreender agora nesse final, se ele for bem finge, entrar pros top 5 e brigar por título. Eu vejo, tanto ele quanto o Ítalo, a gente vinha falando, né, de duas vagas ali dos top 5, que estavam mais ou menos em jogo. O Ítalo tá dando uma caída, né, a gente pode observar isso aí. Saiu de quarto pra quinto. Né, de quarto pra quinto, tá dando uma caída. Na performance também, não tá chamando tanta atenção na performance. E ele que chegou como vice-campeão da etapa, né? Do ano passado, né, atual vice. Então, assim, acho que é isso. Acho que são os dois caras ali que estão brigando. O Gabriel surfando muito bem, mas não atingiu o mesmo nível de performance do Iago e do... Cara, engraçado, o Balinho, que o Gabriel Medina, ele ilustra muito bem essa coisa da condição do mar, de Itaúna. Ele que perdeu numa bateria em que ele pegou, cara, acho que 14 ondas, com muita onda. Tentou de todas as formas, botou a cara a tapa, foi em todas as ondas. Não conseguiu, cara, uma onda que desse, proporcionasse os score pra ele. Enquanto que o Griffin Colapinto, que ganhou a bateria dele, surfou quatro ondas. É, ficou bem mais seletivo, bem menos ativo. Passou a bateria. Então, achei isso curioso demais, cara. Foi um momento crucial do campeonato. A gente que achava que o Medina finalmente ia lanchar. Vencei pela primeira vez. O Paca dele venceu em Itaúna. Pela primeira vez no CT no Brasil. Acabou que ele não venceu. E, cara, eu destaco rapidinho, assim, só pra começar um outro papo, eu destaco aí dois momentos cruciais do campeonato que foram duas baterias vencidas no final, no buzzer beater, que foram cruciais pro campeonato. Uma foi o George Smith, que virou no finalzinho a bateria dele do primeiro round. Ele poderia ter ido pra repescagem e ser arrasado. Tava todo mundo secando o George Smith, né? Mas ele realmente tá mantendo muita consistência esse ano. Foi até, foi longe no campeonato. E ele... Ele foi semifinalista, né? A gente queria que ele saia. Acabou que deu certo. E a outra bateria que foi parecida, que foi vencida no finalzinho, foi o Ítalo, que venceu no finalzinho também a bateria do primeiro round. E isso fez com que ele... Evitasse a... É. Então, essas duas baterias foram cruciais. Uma pro campeão do evento e outra pro sofista que a gente cerca. Que a gente tá secando ele e... E deu certo, que ele caiu fora do... No momento, ele tá fora do... Do final five e o Ítalo tá dentro. Então, galera, como a gente... Eu só não queria deixar de falar sobre o Ítalo e o Ítalo, hein? Que a gente já falou em outros programas e momentos aí do passado onde, né, a gente sabe que... A gente vê muita crítica em cima do surf dele, que é um surf de linha, um surf... Possivelmente menos arriscado do que o surf de muitos outros atletas e realmente é em vários momentos, né? Apesar de eu sempre defender que ele é um cara que tem muita qualidade, muita linha, muita pressão, fluidez, tem um estilo polido, um cara que lê bem a onda e às vezes parece que é mais fácil do que é o que ele faz. Mas, também falei e ressaltei algumas vezes que a conta ia chegar pra ele, que em algum momento ia fazer falta se ele não assumisse riscos como outros atletas assumem, né? Como toda a Brazilian Storm chegou arrepiando tudo, dando aéreo, rabetada e tudo mais. O Griffin é um cara que segue essa linha também, né? O Jack Robinson, outros caras que realmente tem um repertório mais rico e que uma hora quando ia chegar pra ele, chegou, ele tá em perigo agora nos top 5 ali. É o cara que, na minha opinião, tá mais em perigo de perder a vaga entre os top 5. E acho que isso aconteceu por conta da derrota dele por Matt McGillivray na última etapa, que foi um cara que evoluiu bastante e usou aéreos contra ele e o superou, né? Ficou bem claro isso. E isso já custou pra ele também até o título mundial contra o Filipinho. O Filipinho usou combinações de grandes manobras com aéreos pra poder batê-lo e garantir o título mundial. Apesar de ser o favorito, ele teve que ir lá e demonstrar isso. Na prática, e o Itam tava sofrendo muito, mas sem dar as rabetadas e os aéreos que esses outros atletas têm no seu repertório, no dia a dia ali, nas competições. Então acho que é isso. Eu só queria deixar claro isso aí, porque é uma opinião que, apesar de todas as críticas e tudo mais, a gente sempre falou isso nos programas aqui e vale a pena a gente ressaltar. Boa, Robalinho, boa. Agora eu quero voltar na bateria que o Chalita falou, né? Aquela bateria da primeira fase, que o Ítalo virou no finalzinho, nos últimos segundos, e venceu a disputa. E essa onda foi uma direita, né? O Chalita chamou a atenção das esquerdas de Itaúna, que sempre estão lá, né? Mas o Pico também costuma apresentar as direitas, mas neste ano foram pouquíssimas, né? Foram poucas, mas essa aí foi uma das poucas direitas também que foram surfadas e que ela acabou interferindo no resultado final do evento, né? Pode ter interferido, já que ele não foi para a repescagem, pulou direto para as oitavas. E, galera, sobre o Medina, não sei a opinião de vocês, mas eu achei que, não sei, talvez ele tenha surfado nas baterias com o livro de regas embaixo do braço, eu achei que ele não arriscou tanto. Na primeira fase, assim, ele foi o melhor do primeiro dia, né? Na primeira fase ele deu show. Mas na primeira onda, se a gente prestar atenção, ele fez aquele surf para completar a onda, né? Se eu não me engano, foram três manobras, mas, assim, eu não achei que ele explodiu em nenhuma manobra. Está certo que nas baterias anteriores, os atletas estavam tendo muita dificuldade em conseguir notas que ele conseguiu nessa onda, né? O 667. Mas aí, depois também que ele fez esse 667, logo no início da bateria, ele se soltou, aí começou a voar, foi para o show e acabou sendo o melhor do dia. E o Ítalo foi o segundo melhor do dia, né? Virou com aquela direita, ainda conseguiu o segundo melhor somatório do dia. Agora, olhando para o ranking, né? O Ítalo Ferreira, que ficou passeando ali, né? Entrava para o quinto lugar, caía. E agora ele não está em quinto, ele está em quarto, mas empatado com o Jack Robinson em chaleta. O Jack está em terceiro, o Ítalo em quarto, mas os dois empatados ali com a mesma pontuação. Para o Ítalo, ele consegue ficar em segundo até no ranking. Eu acho que dá para ele, para chegar no finals, até em segundo, cara. Ele está 2.600 pontos atrás do Griffin Gola Pinto. Ele está empatado com o Jack Robinson, né? Então, ambos apenas 2.600 pontos atrás do Griffin Gola Pinto. Isso quer dizer, essa diferença pode ser reduzida em feed, na última etapa. Mas, cara, confesso que o Ítalo, mesmo se chegar em terceiro, é interessante para ele chegar em terceiro, pelo menos, porque ele em quarto ou ele em quinto é a mesma coisa. Ele vai ter que surfar a primeira bateria do finals. Então, para o Ítalo seria legal ele se esquivar dessa primeira bateria, já começar pelo menos em terceiro lugar, se possível em segundo. E, cara, vou te falar, ele assusta, hein, cara? Ele já está assustando, porque ele está chegando, é como se tivesse o John John Florence e o... Quem está ali na frente, no finals, está vendo ele chegando no retrovisor, ele está vindo numa ascendente, ele passou a quinta marcha, está vindo voando, tomando energético, o moleque está assim, tipo, elétrico, está, cara, assustador. Então, eu acho muito ameaçador mesmo essa entrada dele nos top 5 agora. Eu acho difícil dele sair dos top 5. Eu acho que ele realmente vai entrar no finals. Eu acho que, de repente, ele ainda ganha mais uma posição. E, cara, me desculpe os outros aí, mas se ele chegar aí, cara, ele vai ameaçar muito o John John, vai estar realmente... Vai ser uma ameaça para o John John, que está ali figurando muito bem, em primeiro lugar, porque teve um ano excelente. É um cara que está muito constante e lá em cima, né? Ele manteve uma constância lá em cima no ranking. Isso é muito difícil. Então, o John John realmente, cara, está com pinta de campeão, mas o Ítalo, se chegar ali em terceiro, pelo menos em terceiro, ou até segundo mesmo, cara, que isso? O John John vai ficar muito nervoso. E eu não sei, não. Pois é, né, Xalita? E o John John já está garantido na final do Finals, né? Ele já está na melhor de três ali para lutar pelo título mundial. Ele já tem garantido, pelo menos, o vice-campeonato do CT 2024. Agora, o Iago também, né? Dando uns passos aí, querendo entrar. E o Iago competindo em trestos, se ele conseguir ficar entre os cinco, ele pode aprontar, né? Porque o cara está voando de tudo que é jeito, para todos os lados. O Iago está naquela... É mais um que vem numa ascendente. Ele começou o ano também... Não começou tão bem, né? O ano, ele... O surf, para ele, na WSL, tem sido melhor após o corte, né? Então, ele fez... Vem de duas finais seguidas. E voando, né? Ele não veio normal. Ele veio, assim, também... Sei lá, irmão. Parece que o moleque tomou um ácido, alguma coisa, que ele está acertando todos os aéreos. Está com muita confiança. Ele que já tem um repertório de aéreo super... É um repertório de aéreo super criativo, né, cara? Muito vasto. Então, cara, para quem vem para o Finals, ele está em sexto, cara. Se ele pegar essa vaguinha aí do Ethan Ewing, cara, ele chega em trestos com uma gama de aéreos gigante. E trestos é um lugar onde os aéreos são muito valorizados, né, cara? Então... E as pessoas lá, os americanos, eles gostam de ver aéreo, né? Então, eu acho que ele vai levantar muita torcida lá. E ele também é uma ameaça, assim, forte. Então, vamos torcer aí, cara. Vamos... No meu caso, o que eu acho, Carlinhos, só para terminar o meu raciocínio aqui, eu vou focar, cara, a minha torcida toda no Ítalo e no Iago. E eu vou deixar para focar a minha torcida no Medina para as Olimpíadas. Acho que é bom a gente tentar torcer para o Medina agora nas Olimpíadas e focar para o Iago e para o Ethan aqui para entrar no Final Five. Maneiro, Chalita. Agora, Robalinho, o Chalita acabou de falar, né? Porque Trusses, a gente lembra de Trusses, aquela pista excelente para surfar, a gente pensa logo em aéreo, mas ano passado, o WSL colocou isso lá, naquele informativo sobre os critérios e tal, que o aéreo seria muito valorizado, mas acabou que no Final dos anos do ano passado a gente não viu tantos aéreos, né? É, cara, foi assim, o mar estava um pouco estranho, né? Eu estava lá pessoalmente também, além de depois ter assistido algumas vezes, o mar não estava, assim, favorecendo muito, não estava cheio de rampas, assim, e não estava, assim, uma quantidade tão grande de ondas disponíveis. Então, assim, e o julgamento às vezes confunde os caras também, né? Fala, pô, será que eu vou precisar da aéreo? Será que eu vou ter que ganhar dos caras na linha? Pô, às vezes você surfa na linha, corre menos risco e consegue a onda só na escolha, consegue a nota só na escolha de onda. Então, assim, eu acho que esse tipo de confusão às vezes faz os atletas terem, assim, as escolhas erradas, né? Eu vi principalmente o Griffin, que foi o cara que eu mais esperava ver aéreos ano passado e acabou não utilizando muito dessa arma. As poucas vezes que utilizou, não completou. E acho que custou para ele a derrota para o Ethan. E isso aí deu uma prejudicada muito forte na carreira dele, que agora ele vai ter que buscar isso de novo, né? Ele está mais uma vez se classificando aí até agora, pelo menos, para o Final Five. A gente pode ser que esse ano ele venha mais confiante e venha soltando mais o surf. Eu espero que a gente tenha ondas melhores, com mais potencial, para a gente ver realmente show de surf e quem realmente tiver um repertório mais rico, mais diferenciado, que possa sair o vencedor. A gente tem aí a torcida pelos brasileiros que estão se classificando, né? Acho que entre eles o... Se a gente já imaginar que o Iago consiga entrar no seleto grupo dos Top Five, que ele, eu acredito, que tenha o surf que mais agrada aos juízes, no sentido de que ele tenha as rasgadas mais perfeitas, tanto de frontside quanto de backside, os aéreos, a linha mais polida, o estilo também, apesar disso não estar especificamente no critério, acredito que os juízes acabam considerando isso, porque isso vem no controle, né? Aquela questão que muitas vezes os juízes colocam, né? A questão de evitar excessos de ajustes, essa palavra ajustes começou a entrar ali, começou a aparecer ali nas... nas definições dos critérios de cada dia de competição ali pelo Lully Pereira, né? Que é o chefe dos juízes, o head judge, então isso começou a aparecer, acredito que o Iago tem mais naturalidade, mais facilidade de atingir esse tipo de performance do jeito que os juízes gostam de ver. Mas o Ítalo, né? Acho que em Saquarema ele mostrou isso, que ele tá nesse modo furacão dele aí, né? Psico Ítalo ali, porra, é frenético, uma energia absurda, inigualável, e... e cara, não foi punido, pelo menos em Saquarema, eu acho que as notas dele saíram bem altas, acho que ele conseguiu ser o Ítalo que ele sempre foi, e acho que ali foi um... meio que fez as pazes, eu sei que é Brasil, sei que também não é o top 5, né? Assim, então, acho que ele vai ser bem mais exigido, realmente se ele confirmar a vaga entre os top 5, ele vai ser bem mais exigido em Trastos, porque é uma onda que permite mais linha e menos ajustes, e talvez isso seja o grande fator que vai dificultar pra ele, foi o que eu até comentei sobre a etapa de El Salvador, onde na bateria contra Medina, eu achei que ele muito preocupado em fazer uma linha limpa e perfeita, acabou correndo menos risco nas suas manobras, e escolhendo manobras assim, que não encaixaram tanto no estilo de surf dele, achei que se ele tivesse simplesmente surfado, ignorando qualquer coisa, ele ia impressionar tanto pelas suas manobras, que ele ia acabar conseguindo um resultado melhor lá, mas assim, é o que eu falo, o julgamento às vezes confunde os juízes, há um trabalho sendo feito com os técnicos, ficou claro que o Ítalo está surfando pranchas com mais volume, pranchas maiores, buscando essa linha mais perfeita, achei que em Saquarema ele conseguiu apresentar rasgadas bem precisas e mais longas, e arcos mais alongados, achei que ele melhorou realmente nesse sentido, mas a questão é ver como o julgamento vai reagir à forma como o Ítalo vai abordar as ondas lá, se ele realmente se classificar. Boa, o Ítalo que devia estar com um momento assim meio diferente na cabeça, na parte psicológica, porque a gente está chegando nas Olimpíadas, ele que é o primeiro medalhista de ouro, algo que isso nunca ninguém vai tirar dele, primeiro medalhista de ouro da história do surf nas Olimpíadas, ele não se classificou para essas Olimpíadas que vão acontecer agora, já começam neste mês, então de repente ele devia estar pensando muito nisso, talvez incomodando, mas é o cara ao mesmo tempo que não vinha muito bem no CT, como a gente espera dele, deu um sprint aí, cresceu, está na melhor posição dele no ano, quarto lugar no ranking, então de repente há uma coisa que poderia estar incomodando ele lá no fundo, no inconsciente dele, agora provavelmente ele está amarradão e vai trabalhar como comentarista, enfim, deve estar num momento super legal. Só lembrando, cara, que o Ítalo em 2022, ele chegou em quinto no ranking, quinto ou quarto, que é a mesma coisa, ele venceu três baterias e chegou na final com o Filipinho, então ele sabe o que é fazer isso, aquilo que eu mencionei antes ali. É isso aí, e na bateria, vamos lembrar também, naquela final ali com o Filipinho, aquela primeira bateria ali foi pau pau, eu até joguei para o lado do Ítalo aquela, mas é isso, para bater o campeão tem que chegar ganhando com sobra. Bom, e no feminino, a Sawyer deu show nos treinos, foi a melhor surfista que eu vi pegando onda lá antes da etapa, nos dias lá pequenos, maiores também, e a Caitlin, que eu não vi treinando muito, mas chegou como a líder do ranking e também como atual campeã da etapa, levou, então assim, ficou tudo meio que o que era esperado, o que apareceu nos treinos e o que vinha do histórico acabou acontecendo. Acabou acontecendo, isso aí, as meninas que são californianas, que já se enfrentam desde pequenininhas, eu vi fotos, inclusive elas postaram depois fotos delas bem pequenininhas, coisa de 9, 10 anos de idade, competindo no NSC, competindo nos nacionais, nos eventos locais também, então assim, sensacional ver as meninas que estão acostumadas com o beat break, bem de equipamento, numa ascendente, a Caitlin aí liderando, casca grossa, e apesar de ser novinha, mais que garantida, vai ser uma que vai disputar título mundial com essa idade, você olha pra ela, você não vê uma campeã mundial, mas quando ela surfa, principalmente quando ela executa manobras, eu falo assim que entre as manobras ela não parece uma campeã mundial, quando ela solta a manobra você fala, caramba, de onde veio essa manobra? E quando você vê ela na rua? Exato, quando você vai trocar ideia com ela? Uma menininha tímida, I don't know, I don't know, I don't know, ela gosta muito de... É tímida, uma menina tímida, eu vi a relação com o pai, eu fiquei assistindo essa bateria, até trazendo a Tati no assunto aí, que ela, eu estava do lado do Jesse, que é o pai da Caitlin, e a gente batendo papo sobre isso, mais uma vez, infelizmente, pra Tati, ela veio na onda da frente, que era uma onda ruim, ela estava ali caçando aquela onda ali pra entrar na bateria de novo, pegou uma onda ruim, e as ondas de trás vieram muito boas, duas ou três ondas boas atrás, assim, deu uma pena, porque ela estava surfando muito bem, né? Falando de equipamento de novo, a charpai dela está no pé, está de altíssimo nível, entre as melhores pranchas, encaixada com os atletas, da Joane Defei também, mas acabou dando errado pra ela, e de novo as meninas que se destacaram no freesurf. A Caitlin, você não viu que ela surfa secreto também, ela surfa ali no lado, mais pro meio, mais pro meio, na outra vala. Vou falar uma situação curiosa da Caitlin também, cara, ela quase rodou também, ela foi muito mal na Elimination Round, na primeira bateria, ficou em terceiro, a Tati arrebentou essa bateria, aí ela foi pra repescagem com a Tainá Hinkle, a Tainá precisava de uma nota, no final da bateria, a Tainá chegou a tirar a nota que precisava, mas a Caitlin, no finalzinho, pegou também uma outra nota, e deixou a Tainá precisando de um score mais alto do que o score que ela tinha acabado de tirar. Então, por pouco, ela não sai fora do campeonato também, mas, cara, aí foi até o final, e, cara, impressionante. É, como eu falei, parece que é do mesmo jeito que ela se desloca dentro do evento, é a mesma maneira da onda, ela vai como quem não quer nada, e de repente sai uma manobra muito boa, ela vai fazendo, assim, os braços relaxados, né, tem um pouco de John John a mão nela, apesar dela ser uma menina pequenininha, ainda não tem aquele power todo, mas ela é muito radical, tem um tempo de manobra muito bom, e um repertório riquíssimo, né, parece que o corpo dela faz o que ela pensar. eu gosto da cavada de backside dela, o fundamento perfeito, toda a cavada de backside, ela bota a mão na água, cara, é impressionante, ela sempre busca aqui, assim, o surf dela é de altíssimo nível, a mão dá aquela, ele faz aquele carinho na água, pô, é realmente, quando chegar num nível de power físico, imagina essa menina com o treinamento físico, o próprio desenvolvimento corporal dela natural pelo ganho de idade, né, ficando um pouco mais velha, a gente vai ver uma menina aí que vai incomodar por muitos e muitos anos, e ela parece estar se divertindo no tour, né, ela é o irmão, o pai, a mãe dessa vez até a mãe tava, assim, é uma menina que tá com a estrutura muito boa, já tem patrocínio altíssimo nível, então assim, cara, não vai dar pra segurar a Caitlyn não, e o Final Five ela vai tá literalmente em casa, né, que ela é de Oceanside, que, o, Oceanside é a cidade mais próxima de San Diego, a cidade mais próxima ali de, de Tressel, São Nonofre, né, então tipo assim, pra ela é 20 minutos sem trânsito, 20 minutos ela chega. A gente treina lá e competiu lá a vida inteira, né, a gente tava muito acostumada, sabe identificar a onda, e o surf dela encaixa com ela. Vai ter aquele barco, em vez de ter o barco pro Griffin cola pinta, vai ter o barco pra Caitlyn em cima dessa vez, eu acho que tem que ter. Bom, a Caitlyn não começou tão bem a etapa, mas depois cresceu e manteve o nível até terminar o evento, e a Sawyer que tava em altíssimo nível desde os três anos, chegou na final, na final não deu nada certo, nada certo pra ela, ficou apagadinha pela primeira vez em Saquarema esse ano, né. E ano passado, se eu não me engano, ela fez um bom resultado no Challenger também. Foi, foi sim, inclusive foi a que causou ali a tristeza que a gente teve com a Luana perdendo pra ela, se eu não me engano, foi nas oitavas ou já nas quartas, agora eu vou ficar devendo a informação. Mas foi num confronto direto, é uma contra uma e a Sawyer passou essa bateria deixando a Luana pra trás, precisava de um resultado pra se classificar. E a Sawyer é muito especialista, o tempo de onda dela é muito bom, né, cara, as manobras muito fortes, ela sim tem um físico diferenciado, você nota isso, é uma menina nova ainda, se não me engano, 18 anos de idade, e o físico dela já é bem avantajado, é uma menina muito forte, muito focada, essa sim tem mais sangue nos olhos menos, a Keita é uma coisa que vai acontecendo meio naturalmente, assim, você vê que ela quer, vai mais no talento, vai mais no talento, no jeito, assim e tal. A Sawyer caiu nas quartas pra campeã, Erin Brooks. Foi, né, caiu nas quartas, então ela venceu a Luana, né, confirmando aí a sua informação, venceu da Luana nas oitavas de final do Tchela de Silves do ano passado, e tornou o sonho da repacificação da Luana impossível a partir daquilo ali, mas tá aí, ela fez um bom trabalho. E numa bateria, cara, com três notas no critério excelente, duas da Sawyer e uma da Luana. foi uma bateria difícil com ondas, eu me lembro que eram ondas de meio metro, a equipe toda dela ali, a família, assim, foi uma bateria dura de assistir, mas a gente sabe que a Luana vai chegar longe também, ela tá só começando a carreira dela, tá ganhando muita experiência, toda vez que você vê a Luana surfando, ela tá se fazendo melhor, tá melhorando o backside dela, que eu acho que é um ponto fundamental pra ela realmente ficar mais competitiva e vai ser alegria pro surf brasileiro por muitos anos. Boa, cara, só lembrando que o que eu falei paradinha do barco, a piadinha do barco aqui ano passado no Final Five, pra quem, né, pra quem não recorda, o pessoal lá, a comunidade lá de São Clemente botou um barco lá atrás no mar, né, enquanto a gente assistia as baterias, a gente podia ver um barco com a faixa Griffin World Champ, né, que era Griffin 4 World Champ, mas a gente não conseguia ver o 4, e eu acho que esse ano, pô, cara, na verdade, quem tá com a mão na taça é a Kaitlin, né, e como ela é de lá também, pô, podia, o barquinho que tinha que estar lá atrás agora seria a campanha toda, né, toda a campanha pra ela, ela merece, cara, ela é demais. Isso aí, esse ano que a gente vai ter na final, a gente vai ter havaiano, vai ter californiano, vai ter australiano, provavelmente brasileiro também, então assim, tá bem diversa, afinal, vai estar bem competitiva, principalmente no lado masculino, eu vejo que vai ser alto nível e essas torcidas vão ficar divididas, vai ficar uma coisa bem assim frenética, lógico que eles vão estar competindo em casa de novo, de repente vai ter mais um grupo forte ali torcendo pro Griffin, né, mas você vai ter muita gente também, né, o John John vai ter a preferência ali, já vai estar na melhor de três, os brasileiros fazem muito barulho em Trashers também, eu acho que vai estar, vai ser demais, cara, eu vou estar lá com certeza pra ver isso tudo de perto, porque é a última vez também, porque ano que vem vai ser em Fitch, Fitch, pois é, Fitch que é a próxima etapa que começa 20 de agosto, mas antes disso, tem as Olimpíadas que começam agora ainda em julho, dia 26, e vão até 11 de agosto lá a Paris 2024, ô Balinho, maior prazer, cara, passar esses dias contigo aqui, Saquarema, Rio de Janeiro, queria ter feito essa bateria com vocês, mas de repente foi até melhor pra mim, senão ia ficar muito pequenininho, valeu, Rubalinho, fica com a gente ainda mais uma semana, agradecer mais uma vez aqui o La Carioca, que foi a melhor cevicheiria, é a melhor cevicheiria que tem no Rio de Janeiro, cara, muito obrigado, obrigado Flavão, obrigado Birigui, tem com esse visual aqui, que isso, esse aqui que a gente tá no Leblon, boa, valeu galera, obrigado aí por estarem com a gente em mais um programa, deixem o like, como é que é, você que tá fiadinho aí, deixa o like, né, subscribe, segue, o cara é gringo agora, mas tudo bem, segue, se filia lá, dá um clique, manda para os amigos, manda para a galera, é aí, pô, valeu todo mundo que tava lá em Saquarema, vocês deram sorte que a gente ainda não botou o Pix na tela, vai aproveitando, vai aproveitando o Som de TV sem o QR Code do Pix, daqui a pouco vai entrar o QR Code do Pix, mas é isso aí, obrigado a todos vocês, fãs e parceiros do canal, Matias merece, é, com certeza, tendo o feedback da galera, não só, pô, nos comentários, a gente teve mais de mil comentários na cobertura lá do Rio Pro, e também lá em Saquarema, cara, maior galera falando com a gente, pô, gente do Brasil inteiro, pô, maior vibe, obrigado por tudo, galera, e obrigado por estarem com a gente em mais um programa, até a próxima, um abraço, valeu galera, vamos equipe, tchau,